Tocando a sequência de Javlé, BJ, Alanzinho Rasta, o capozinho das princesinhas debochadas. Tocando a sequência de Javlé, BJ, Alanzinho Rasta, o capozinho das princesinhas debochadas. Tocando a sequência de Javlé, BJ, Alanzinho Rasta, espancando as almas cebosas. Tocando a sequência de Javlé, BJ, Alanzinho Rasta, o capozinho das princesinhas debochadas. Tocando a sequência de Javlé, BJ, Alanzinho Rasta, o capozinho das princesinhas debochadas. Javlé, BJ, Alanzinho Rasta, o capozinho das princesinhas debochadas. Você não pode ser qualquer coisa que desejar, mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Assunado, BJ, Alanzinho Rasta. BJ, Alanzinho Rasta. Se Deus é por nós, quem será contra nós?